1, 2, 1 e 2 e... Lá das minas do Salomão Me esparramam em mim Lua chega sobre o carvão Um mulherão, ó Balanga, dança, erâmica e sisal Língua, sim A conta certa entre a baunilha e o sal Fogão de lenha Garrafa de areia colorida Pedra, sabão Peneirei água boa de moringa Sou de arrancar Couro De farejar Couro Princesa do Daomé Sou coisa feita Se o malandro se aconchegar Vai morrer na esteira Maresonça de Paqueta Sou coisa benta Se provar do meu aluá Bebe o polo norte Bem tirado do sangro Vá Neguinho assim, ó Já escreveu atrás do caminhão A mulher Que não se esquece Ela do Daomé Faço mandinga Fecho os caminhos com as cinzas Deixo o biruta Lelé da cuca Suretão Ranziza Pra não ficar Bobo Melhor fugir Logo Sou de pegar Pelo pé Pelo pé Pra não ficar Bobo Melhor fugir Logo Sou de pegar Pelo pé Sou avatar Bobo Sou de botar Fogo Princesa do Daomé E aí Não Pelo pé ель